Está pedindo perdão para alguém? Talvez não deixe o bem na raiz de amargura, meu seu coração. Talvez não tenha, não está falando mal de alguém. Então é tempo de se arrepender. Aquele que é sujo, suje em você mais. Mas que aquele que é santo, santifique-se mais. Diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos se colocar em pé, vamos fazer a moração. Eu sinto a presença do Senhor Jesus. O Cordeiro Santo está aqui. O Cordeiro está passeando. Ele está assondando os nossos corações. Aleluia. Ele sabe, se você está bem, dito Deus, ou estás mal. Olhe para dentro de você e diga, Senhor, sonda a minha vida. Sonda o meu coração. Aleluia. Pai, te louvamos, Pai, te adoramos, Pai, te exaltamos, Pai, te engrandecemos, Pai, te adoramos. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és majestoso. Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, para te render glória e honra diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, comece a revelar a cada pessoa pessoalmente, pero às vezes está reto diante de Ti. Por favor, fala, aleluia, me pede, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Diga, Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, Ele está aqui. Oh, Senhor Jesus, te adoramos, te adoramos. Muito obrigado, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia, aleluia, Pai, Senhor, aleluia. Oh, Senhor Jesus, aleluia. Glória, 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 glorificado, exaltado seja o teu nome. Agora encerra o poder, derrama a graça e a revolução. Mostra e revela, usa-nos na tua mão, Pai amado. O nome é Santo de Jesus. O nome é Santo de Jesus. O rei está vovendo, o rei está vovendo, a no ver Deus está sobrando, a no servelmente chamam. Se o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, que o rei nos busca. Se o rei está voltando, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei nos busca. Aleluia, que o rei nos busca. Aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando. Aleluia, que o rei está voltando. Aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando. Aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando. Aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando. Implante já pulando, aleluia, que o rei está voltando. Aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando, aleluia, que o rei está voltando. O rei está voltando, a promenio está soando, a razão e a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele é o rei todo o céu. Aleluia! 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 Cristo vive, aleluia! Cristo vive, aleluia! Cristo vive, aleluia! Cristo vive, aleluia! 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 Cristo vive, aleluia! 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 Glória a Deus, isto é a palavra de Deus Eu não estou muito a favor que o povo ande com o celular Porque às vezes no celular a gente pode olhar outras coisas Então melhor traga a Bíblia Sagrada 1 Pedro capítulo 5 E verso Verso 5 1 Pedro capítulo 5 Verso 5, 6, 7, 8, 9 Quando se acharam diga amém Aqueles que não acharam diga misericórdia 1 Pedro capítulo 5 Estou muito feliz por estar aqui na Igreja Santander de Deus De Colônia, muito obrigado Pastor Aldezil pelo convite, pela confiança Missionária Sida, povo de Deus que oraram por nós Temos a visita de Bíblia Fernanda até aqui Sangre de 200 quilômetros Mas graças a Deus, Deus nos guardou Debaixo dessa chuva maravilhosa Que Deus nos deu Deus nos guardou Semelhante vós jovens Sede sujeitos aos anciãos E sede todos sujeitos uns aos outros Revesti-vos de humildade Porque Deus resiste aos soberbos Mas dá graça aos humildes Humilha-nos depois debaixo da potente mão de Deus Para que ao seu tempo vos exaltem Lançando sobre Ele Sobre Ele, diga sobre Ele Sobre Ele Sobre Ele Toda a vossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Amém Sente os sóbrios E de Jai Porque o diabo O nosso adversário Ande ao redor Bramando como o leão Buscando quem demorar Ao cada vez E firme na fé Sabendo Que essas mesmas aflições Se cumprem Entre vossos irmãos No mundo Vamos ler Efésios capítulo 6 E verso 18 Efésios capítulo 6 Já estamos sentindo a presença do Senhor Jesus está aqui no nosso meio Ele é importante Aleluia Efésios 6 Verso 18 Orando em todo o tempo Com toda a oração E súplica Com o Espírito E vigiando isto Com toda a perseverança E súplica Por todos os santos Amém Amém Lembra de tua mão O céu E vamos agradecer a Deus Porque nós dependemos dEle Nós vivemos para Ele E sem Ele Não podemos fazer nada Se a presença do Senhor Nos tivesse aqui E se na mão A nossa presença Mas nós estamos reunidos Com só propósito Por Ele Para Ele E para que o nome Dele Seja glorificado Adora Ele Exalta Ele A sua presença É real Neste lugar Adíssimo Deus Que é medicina Para a nossa alma A tua palavra Que é alimento Para o nosso corpo A tua palavra A tua palavra Que é medicina Para o nosso corpo físico Aleluia A tua alma A tua presença A tua palavra A tua palavra Que é colírio Amém Que é medicina Que é medicina A tua palavra a cruz vem tocar em mim sim, vem tocar em mim vem tocar em mim sim, vem tocar em mim outra vez Jesus é a cruz de Jesus mãos que foi ferido lá vem tocar em mim sim, vem tocar em mim vem tocar em mim sim, vem tocar em mim aleluia louvado seja o nome do Senhor aleluia o tema hoje vai ser a solução contra a depressão diga diga comigo a solução contra a depressão a solução contra a depressão a solução contra a depressão pode nos assentar em nome de Jesus amados queridos irmãos estamos vivendo momentos finais da volta de Jesus e ser crente não é brincadeira não é coisa séria Deus nos falou bem claro eu me lembro de sempre ir aí Deus não é brincadeira aleluia e graças a Deus que tem pessoas orando e o Espírito Santo nos alertando se nós nós já estávamos na beleza e nós vemos pastores crentes se suicidando eu questionaria a Deus isso é uma coisa que eu aprendo com Jesus e diz Senhor por que? por que Senhor? muitas pessoas querem proibir os crentes perguntarem a Deus mas Jesus lá na cruz antes de ser crucificado ele disse passa de mim essa cor mas faça a tua vontade nós devemos questionar a Deus Deus ama quando nós chegamos a sua presença e diz Senhor por que? o Espírito Santo me falou bem claro porque muitas vezes as pessoas não conhecem mais a minha palavra e aqui nós lemos na Bíblia Sagrada uma palavra bem clara e eu acredito se essas pessoas antes de se suicidarem tivessem em mente essa palavra que nós lemos hoje eles não tinham se suicidado nós lemos 1 Pedro capítulo 5 nós já lemos mas vamos ler de novo verso 6 humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus para que ao seu tempo vos exaltem lançando sobre ele toda a ansiedade pois ele tem cuidado de vós seduzou porque o diabo anda redorna buscando quem possa pregar o que a Bíblia ensina o que é depressão depressão é e nós temos visto nos lugares do Brasil onde a cidade mais alemã chamada Sepomerode tem um índice de suicídios maior de todo o Brasil depressão é a gente tem um álcool e a gente não há crença a gente tem um sono e a gente parece que nunca chega lá e quando a gente não tem um escape a gente acaba ficando decepcionado depressivo isso é tudo nós passamos né tem pessoas minha esposa já tinha pensamento de suicídio sendo crentes é verdade eu também tenho momentos e momentos que eu queria sumir daqui porque atenção o problema os confrontos eram tantos que a gente quase não suporta mais quem sabe a história do pastor Marcos quando foi calumniado que ele ia se jogar diante de um caminhão com o carro dele graças a Deus Deus fez uma coisa quantas pessoas quando nós passamos quando nós nos decepcionamos da vida emprego trabalho doença hoje nós não avançamos nós pegamos depressão nós nos decepcionamos o que acontece quando essa palavra não está dentro do profundo do nosso coração a gente se esquece dessa palavra é de chegar a presença de Deus e de Deus aqui está meu problema por favor socorro e ajudo nós lemos uma palavra muito importante eu lhe em Efésios capítulo 6 verso 18 e é algo que complementa que diz orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos uma das coisas que leva a pessoa a depressão e a solidão muitas dessas pessoas se a gente vê estavam sozinhas ninguém se importava por eles e eu acredito no meu pensamento talvez ela ligava para alguém por favor olhe por mim e esses crentes diziam não tenho tempo sim pastora dizia a testemunha quantas vezes eu ligo pastora dizia eu estou passando por uma louca não está podemos orar juntos podemos orar juntos podemos ir naquele que pode solucionar nossos problemas podemos ir na presença daquele que tem a solução para nós e a solução sobre ele eu digo pastor estou passando problema no emprego porque você sabe que eu pago para todo mundo e quantos trabalhos já perdi isso só causa decepções a gente pensa que dá 3 anos de trabalho deve entender que a gente perde o emprego mas não quer pagar e a gente se decepciona a gente diz pastora dizia ore para mim ganhar alma ganhar vida para Jesus filho de tudo para te agradar Senhor e agora perdi o emprego mas daí tem pastora dizia pio irmão Julio e outras pessoas que a gente liga olha e a gente chora irmão Julio esse dia atrás estava sem emprego me ligava a vez irmão eu preciso um primo tudo bem não tem problema nós temos alguém que nos vai socorrer irmão Julio já já esteve esse dia atrás já está no contrato de trabalho assinado para a glória de Deus olhando em todo o tempo e súplica quando toda perseverança por todos os santos e crente que só ore por si próprio Senhor me abençoe agora sou meu pai meus homens meus colegas de trabalho e pronto egoístas ontem eu estava no trabalho e eu tinha que mandar uma whatsapp estava trabalhando 12 horas no trabalho no whatsapp para um empresário para um engenheiro e aquele ímpio me falou olha que vergonha tem que mandar usá o nosso whatsapp para mandar para aquele lá uma mensagem eu não gostaria de dar meu número para ninguém e me fez lembrar uma coisa quantos crentes são assim meu número ninguém tem medo que alguém vai ligar desesperadamente as vezes que alguém está olhando a novela ou qualquer outra coisa ocupando seu tempo em coisas vãs que alguém pode dizer olha podem orar por mim se os ímpios fazem isso porque tem medo que aqueles ou outros devem adorar para descobrir alguma coisa é uma coisa mas eu estou dando meu número para todo mundo se tiver necessidade de oração me liga por favor irmã irmã jovem não importa isso eu não posso atender a maior medida possível eu ligo eu não ligo o que você quer eu digo olha você ligou em quem posso te servir em quem posso te ajudar isso é vida de crente por todos os santos nós somos um corpo em Cristo Jesus eu estava de manhã cedo lá na igreja batista aqueles irmãos que me deram o lugar de graça não vou pagar nada o chefe o administrador dessa igreja era maçom não é leilão inglês inglês ou americano eu disse nós somos um corpo eu vou ocupar esse lugar mas tem coisa que eu tenho e vocês não têm tem coisa que vocês têm e eu não tenho diante de Deus não tem nenhum maior que o outro ninguém é maior que o outro o único grande é ele é o Senhor amém isso bem que isso nós para negar o nosso número de telefone por uma mão negar uma oração todas as pessoas que se suicidaram a presbíteros pastores de alguma maneira existe o primeiro problema quando eles são pastores às vezes carregaram tanto com coisas com trabalho que não soportaram a carga em vez de dizer não 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 vou fazer quando me oferecem um lugar para pregar eu faço duas coisas primeiro eu pregunto a Deus e eles entraram e me ofereceram para ajudar numa igreja lá em não é na Bérgica é em Luxemburgo você pode vir bem esse fim de semana eu não falei nada mas ele disse orar o senhor é para ir e se não tiver e se Deus fala pode ir a minha esposa tem que confirmar isso tem que estar na conta algum crente diz meu bom a esposa às vezes diz olha melhor não Deus uniu uniu casamentos para ser uma e às vezes a gente se emociona não eu posso posso pregar aqui amanhã na Bérgica depois da munica aprenda a dizer não não em questão de cargos mas dizer sim uma oração nós formamos através do whatsapp a gente pode interligar quatro pessoas num whatsapp todo mundo tem uma formação porque eu sei primeiro quando eu oro pelo pastor ele dizia ele ora para mim e nós somos edificados e nós todos vemos juntos as nossas cargas a presença de Deus olhando olhando uns pelos outros Jesus la orou por todos nós pagando preços naquela cruz então a primeira coisa é se alguém quiser colocar carga em você e nós decidimos nós recebimos cargas que nós quase quase desmaiamos e descobrimos que era cargas que não era de Deus nós recebemos visitas na nossa casa que era mandado pelo próprio diabo pessoas crentes é verdade pessoas que acabaram quase destruindo o nosso casamento quase minha esposa testemunha disso muitas vezes alguém diz posso ficar na tua casa uns dois três dias pergunta ao senhor e pergunta até o cônjuge muitos homens ímpios me falaram eu não vou me converter porque a minha esposa crente traz um monte de crente que comem bebem e deixam a casa suja para você é mulher por mais que teu esposo seja quer ganhar para Jesus pergunta teu esposo para ver se ela está à vontade de fazer isso ele não pode proibir na igreja não pode proibir a glória de Deus não pode proibir nem orar na glória mas para receber visitas ou para você viajar para o Brasil ficar três meses fora longe do teu casamento não se admire depois se teu marido tem uma outra mulher não se admire tem muitos casamentos que foram ao brejo porque a mulher crente eu vou deixar minha esposa em casa sozinha eu vou ficar viajando pegando pela palavra de Deus depois chegava em casa ali não tinha outra lógico por amor esse dia atrás eu tinha um propósito para pregar no Brasil eu perguntei Deus acerta a tua vontade Deus disse não congresso missionário na minha igreja mas é mais tratado então o senhor faça alguma coisa para eu não rir porque na verdade eu não quero mais viajar sem minha esposa Deus de repente deu um problema no coração tipo no hospital glória a Deus essa é a resposta nem toda doença é do diabo tem doença é por mandado por Deus eu disse pastor me perdoe mas deu um problema no coração mas eu te peço um favor agora a próxima vez quando você vem convidado para ir para o Brasil pague a minha passagem da minha esposa senão eu não vou glória a Deus seja resistente aprenda a dizer não aleluia glória a Deus muitos casamentos tem quebrado porque as vezes cantoras cantores pastores receberam um convite atrás do outro e o amor o casamento esfriou e Deus nunca nunca quer o divórcio nunca quis não quer nunca se teu marido não é crente diga senhor eu vou ficar aqui orando eu vou ficar aqui buscando tua presença eu não vou largar até que seja salvo a minha bíblia diz que o o homem ímpio é santificado pela mulher crente como é que você vai ganhar os ímpios se você não ganha nem teu próprio marido eu sinto a autoridade de Deus de dizer isto porque tem mulher aqui que tem marido ímpio e Jesus quer usar a tua vida para salvar não para se divorciar não conheço ninguém aqui quase no seu pastor missionário lançando a sua ansiedade sobre ele é melhor procurar full forza própria não posso não consigo não tem jeito chega chama chama me a mim chama pastor chama os irmãos duas horas de maduada três horas de maduada cinco horas de maduada vamos olhar todos não tem problema eu experimentei isto inumeráveis vezes é chegar na presença de Deus e lançar a minha ansiedade problema aqui problema lá problema com o patrão problema com o conhecido problema e de repente orando porque a Bíblia diz que é onde dá dois ou três realiza meu nome eu estarei em meio deles nunca a Bíblia manda uma pessoa orar sozinha a não ser quando estiver lá na sua casa aí a Bíblia fala entra no teu quarto mas quando entra aqui aqui está meu problema eu estou com essa luta mas você sabe aleluia quando tiver duas ou três pessoas orando pelo mesmo objetivo a resposta vem mais rápido então nesse dia a partir de hoje eu te convido pare de ser egoísta pare de olhar só por você pare de olhar só pela tua família pare de olhar só pelos teus parentes pare de olhar só nem pelo teu país pare de olhar só e pedir abenço só pra você aleluia eu sinto a presença de jesus aqui nesse lugar esse teu patrão não é crente e as vezes você falou de jesus pra ele sabe o que você deve fazer pega esse teu número celular que você não dá quase pra ninguém dá pra essa pessoa aqui está meu número telefone se um dia você precisa dar uma oração liga pra mim aqui na alemanha tem milhares de pessoas que todos os anos se suicidam todos os terroristas que existem sabe por que viraram isso porque se sentem só a solidão e a falta de um algo a falta de jesus a falta de um escape leva as pessoas a suicídio de depressão ninguém de nós está livre eu já passei por depressão aqui na aleluia eu já tinha um momento que tinha vontade de me suicidar você não acredita isso não é algo anormal mas só que eu me lembrei desta parada eu me lembrei que tinha pastores irmãos no Brasil inteiro onde eu podia alegar esses irmãos que suicidaram não tinham isso não tinham esperança não tinham essa convicção eram crentes há muitos anos mas se sentiam sobrecarregados e sozinhos abandonados sobrecarregados sozinhos e abandonados sobrecarregados sozinhos e abandonados sobrecarregados sozinhos e abandonados então a partir de hoje se você não que fizesse ficar sozinhos sobrecarregados e abandonados compartilhe as tuas lutas e as tuas problemas com alguém e aceite que outras pessoas compartilhem os seus problemas contigo aleluia aleluia e compartilhe essa mensagem você que estava em um facebook se eu me for com outras pessoas para que esses suicidas possam acabar tanto entre meio dos crentes como no meio dos ímpios porque eu sei quando um ímpio uma pessoa que nunca já entende Jesus sabe que tem um crente que tem o ouvido aberto e que ele tem o número de telefone celular ele vai ligar para ser crente ele vai dizer olha eu estou a ponto da minha sociedade mas você falou comigo que se tiver problemas é para ligar para ti aleluia que estou ligando para ti para mim você pode me ajudar e você vai socorrer essa pessoa vamos te colocar em pé aleluia eu também quero dizer orem pelo vosso pastor eu já fui pastor da igreja e a carga é quase insuportável aleluia eu sei que o pastor tem dias tem noite que ele não torna ele é tanto lágrima é tanta preocupação aleluia mas tem um anjo correndo das lágrimas levando a presença de Deus levando a dizer ao Senhor aleluia e tem irmãos aqui que você pode ligar e você quer dizer pastor me liga meia noite me liga de madrugada se você estiver sentindo aflicção se você sente o demônio da depressão está aterolando me liga e eu vou levantar com muito amor e carinho e vamos orar juntos e vamos atrazer em todos os problemas a presença de Deus porque Ele tem cuidado de nós se você sente o amor o amor de Deus foi derramado no nosso coração vamos fechar os olhos e se Ele sente aqui talvez você sente aflicção depressão vem aqui à frente talvez a tua aflicção é que Deus quer que você compartilhe a tua vida talvez que você ore por grande ore mais pela tua pastora enquanto nós vamos todo mundo com o olho fechado e você pode vir aqui se você estiver doente Jesus está aqui para te curar para te abençoar eu sinto as mãos do Senhor eu sinto a presença de Jesus eu sinto as mãos santos e me venho neste lugar Altíssimo Deus Eterno Pai pode passar Ele está aqui a linha Jesus está em pé não para te condenar não para te desculpar mas Ele está aqui para te encerrar este amor amor pelos irmãos amor pelos perdidos amor por meus perdidos você que você não se ama tem pessoas que não amam a si mesmo passa a frente há um tempo de pessoas que fizeram erro no passado há um tempo que não conseguem se perdoar a ti mesmo o Senhor Jesus está aqui para te perdoar Ele te diz perdoa de ti mesmo arabagassuia 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 você que não se consegue perdoar você fez coisas no passado Ele te manda te dizer o meu sangue já perdoou os pecados agora te perdoa a ti mesmo Senhor Jesus, nós te adoramos Nós te exaltamos Espírito Santo Sopra a glória Receba as novas forças Receba o fogo Receba a presença de Deus Receba, receba a alegria A alegria de viver Em nome de Jesus Espírito desistido Eu te ordeno para Fora o Iragón O que Deus está nesse mal Em nome de Jesus Abençoe Eu me acredito Eu filho e eu curado Em nome de Jesus Corpo, alma, espírito Agora Espírito Santo começa a fluir Plua Espírito Santo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Oh meu filho Grande o meu plano Contigo Eu não te conheço Aleluia Mas o Senhor Jesus Te ama muito Você sempre complexa E inferioridade Você é um tesouro especial Para mim Deus do Senhor Tem mais alguém que quer vir aqui Eu não sou ninguém Mas Jesus está aqui Aleluia Fora a alegria de Jellín Conheci Mas o Senhor canta Nosso Mas a alegria Para mim Nosso É so Isso só Láluia Amém O que é isso? 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 O que é isso?